Seguinte, quem é a famosa que não aguenta mais o barulho do bar ao lado da casa dela? Tem música ao vivo? Tem, uma confusão. A gente vai mostrar ela falando aqui, sabe quem é? Quem? A Larissa Maciel, a atriz Larissa Maciel, linda, olha como ela é linda. Ela diz que tem vivido um inferno dentro de casa. Aí ela pediu ajuda até lá pra prefeitura do Rio de Janeiro, tá fazendo um abaixo-assinado ali com os vizinhos pra diminuir o barulho de bares da região. Ela mora ali na Barra da Tijuca, no Rio de Janeiro. Ela disse que um dos bares teria até tentado ajudar, teria feito até um tratamento acústico ali pra tentar diminuir o som, mas só que não resolveu. E a gente vai ver então agora ela falando essa história, a barulheira ali que tá na casa dela. Vamos ver. É um absurdo o que os bares estão fazendo aqui, nessa região que eu moro. É um bar em especial, que abriu no mês de abril, e que desde então ele começou com um cantor com violão, depois ele foi pra música com grupos de pagode, e agora ele tem um grupo de pagode com uma bateria, inclusive, montada numa varanda a céu aberto. Ou seja, a música que ele produz invade os quartos de todos os moradores da região. Esse bar produz um barulho insuportável, altíssimo. E todos os moradores têm conversado com os donos do bar, pedindo uma solução. Eles disseram que eles fizeram um tratamento acústico. Mas olha o volume da música que chega dentro do meu quarto. Olha aí, gente, que barulheira mesmo. Existe uma lei do silêncio, só que é só no papel. Não funciona nada. Agora, tem que realmente chamar as autoridades, porque se eles estão fora do horário, ou então fora do volume, porque tem como ir lá medir a altura do som, o volume do som, é realmente complicado viver ao lado de um bar com um pagodaço. Verdade, tem um pagodaço que tá reclamando também. Quem? Fabiola? É, mas não é do barulho não. O pessoal não chegou ela. Ah, ela chama que a pessoa não chama ela pro pagode? Ai, Judi!